Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Lógico que tá tudo certo, né? 4 a 0. Eu vou repetir, pra você que não viu o jogo ontem, aliás, recebi várias mensagens ontem, hein? Eu botei lá no Instagram, no Colar Repórter, dizendo que este era o jogo que o Inter tinha que enxergar com uma oportunidade de fazer diferente, uma postura diferente, né? Pra uma reversão de expectativa, né? Que só eles poderiam fazer algo diferente, né? Pra dar uma esperança, pra até calar a boca do torcedor, e foi o que aconteceu. Então, pra você que não viu o jogo, 4 a 0 pro Internacional, 3 do Yuri Alberto, um golaço do Tyson, né? Marcando seu primeiro gol no retorno ao Inter, e o Inter, que agora deu um salto gigantesco na tabela do Campeonato Brasileiro. E se vencer, no próximo final de semana, o Fluminense no Beira-Rio, pode dar um salto ainda maior na tabela do Brasileirão. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outras coisas também, então dá o like no vídeo. Vamos fazer melhor, dá 4 likes. Pega 4 contas aí, dá like, 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 like. Um pra cada gol. Beleza? Cara, ontem o Diego Aguirre destacou algo muito interessante, e que, às vezes, a gente não se dá conta, né? Quando a fase é ruim, e cá entre nós, a fase do Inter estava muito ruim, sim. Empatar com o Cuiabá, perder pro Atlético Paranaense, 3 vitórias só, o Inter tinha no Brasileirão em 15 jogos, em 14 jogos, perdão. É muito pouco, né? A gente sabe disso. Uma vitória em casa só contra o Juventude. Mas o fato é, um ponto, ele tinha razão. O Inter estava com o seu setor defensivo estável. Olha o número que eu vou trazer agora. Ele é assustador, de positivo, tá? Bruno Mendes e Vitor Cuesta jogaram juntos 7 jogos na zaga. Sabe quantos jogos eles ficaram sem sofrer gols? 6 jogos. Eles tomaram apenas 2 gols, os 2 no jogo contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Então, olha o tamanho do ajuste defensivo que o Inter fez. Tanto é que o saldo do Inter chegou a ser menos 6 ou menos 8 no Campeonato Brasileiro, e de lá pra cá o saldo do Inter agora é menos 2. O Inter estabilizou a defesa. A defesa parou de vazar. Ontem o Daniel fez um grande jogo, jogou muita bola. Bruno Mendes foi muito bem, o Cuesta foi bem, o Vitor jogou bola, o Sarávia também fez um grande jogo. Então, é aquela retomada de expectativa que o torcedor colorado tanto queria. E lá na frente, quando a gente criava não estava fazendo, e quando não criava era aquele horror como foi contra o Cuiabá. Ontem o Inter criou e colocou a bola dentro do gol. Foram pouquíssimos gols perdidos pelo Inter ontem. Teve um do Iralberto no primeiro tempo, e um do Lindoso no segundo tempo, de chances mais claras de gol. E o Diego Aguirre falou sobre isso, que nem sempre quando perde está tudo errado, e quando ganha também não está tudo certo. Mas que esse jogo foi importante para ser uma retomada, uma retomada do Internacional no Campeonato Brasileiro. Talvez algo semelhante ao que aconteceu ano passado, né, com o Abel. Por que eu digo isso? Porque o Inter teve um ponto de partida ano passado, que foi uma vitória também, onde ninguém esperava. Contra o Boca Juniors lá na Bombonera, apesar da eliminação nos pênaltis, o Inter foi muito superior àquele jogo, poderia ter ganhado até por 2x0 no tempo normal, no fim acabou desperdiçando os pênaltis com o Lindoso, e também com o Peglow, né, na oportunidade. Mas de lá pra cá, o Inter emendou 9, 10 vitórias seguidas no Brasileirão, e brigou pelo título. O cenário é o mesmo, porque naquela noite o Inter foi eliminado da Libertadores, e ficou só com o Brasileirão pra jogar. O Inter só tem o Brasileirão pra jogar. Tem semana cheia, terá semana cheia todo mês de agosto, né, como eu disse, o Inter volta a jogar apenas domingo, 8h30 da noite contra o Fluminense no Beira-Rio. Então por que não acreditar nessa sequência de vitória numa nova era? Que foi a frase que o Diego Aguirre usou, inclusive tá na thumb aí do vídeo. Então pode ser sim o começo de algo bom e positivo pro Internacional. Assim como pode ser bom e positivo, tu ir lá na Inter e História do Beira-Rio hoje, comprar a camiseta do Yuri Alberto, né, fez três gols hoje, ou do Tyson, que voltou e fez aquele golaço, né, de novo, né, o último gol do Tyson pelo Inter em 2010 foi contra o Flamengo. Curiosamente, voltou e seu primeiro gol pelo Inter é contra o Flamengo. Aliás, um belo gol, né. Então vou deixar o link do WhatsApp da Inter e História do Beira-Rio pra que tu possa fazer a tua compra, ou visite as lojas lá no Gigante, né, o pessoal vai tá te esperando, te recebendo aí pra te apresentar a maior gama de produtos licenciados do Internacional. Renato chorou ontem, viu, uma choradeira na sua coletiva, reclamando da arbitragem, dizendo que os dois primeiros gols do Inter teve falta. Você tá se perguntando aí, né, falta onde? Né, reclamou da arbitragem, que não sei o quê, que o árbitro tinha que dar coletiva, né, pra explicar os seus erros. Eu, sinceramente, não vi nenhum erro de arbitragem ontem. Foi rigorosa com o Gabigol, foi, né, pela reclamação que ele teve mais assintosa, mas tá sujeito a ser expulso, né. E outra, né, a gente vê tantas vezes o Flamengo sendo beneficiado, né, em alguns momentos, que até surpreende, às vezes, essa rigorosidade aí da arbitragem. Mas, enfim, eu não vi praticamente essas faltas que o Renato tá dizendo, mas é gostoso, né, ver o Renato chorar e depois ainda de tomar quatro do Inter. Poderia acontecer isso todos os dias, todos os dias poderia acontecer isso. Gente, o Inter se reapresenta hoje no CT Parque Gigante, já treina, visando o jogo de domingo contra o Flu. O Moisés deve voltar, mas eu não acredito que volte pro time titular. O Maurício segue fora, né, com um problema muscular, assim como o Lucas Ramos, que completa o departamento médico. Falando em Lucas Ramos, ontem teve o jogo do Sub-20 também. O Inter ganhou de 1x0 do Flamengo no Passo da Areia com o gol do Matheus Cadorini, o centroavante fez o gol da vitória do Internacional. Beleza, gente? Então deixa o teu comentário sobre tudo isso, sobre a nova era do Diego Agui. Será que vai repetir o ano passado? O que que tu mudaria no time? Deixa o like, te inscreve no canal. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau!